Deputado Luiz Cláudio e Luiz Ricardo, na conversa com o Presidente da República, se eu não me engano, dia 20 de março, né? Isso. Dia 20 de março. Quando o senhor relatou, quando vocês relataram ao Presidente da República o que estava acontecendo no Ministério da Saúde, o senhor poderia detalhar o que o Presidente da República falou? Na percepção de vocês, o Presidente da República já tinha conhecimento ou tinha uma suspeita do que estava em curso? O que eu percebi do Presidente, aqui sem querer proteger, ele demonstrou atenção no que estávamos falando, calado, atencioso aos papéis, aos documentos. Aí ele cita para mim assim, vocês sabem quem é, né? O Presidente fala isso? É, ele sabe que ali é foda, né? Se eu mexo nisso aí, precisa ver a merda que vai dar, né? É assim mesmo. Aí ele fala assim, isso é fulano, né? Vocês acham, né? Tipo assim, para mim e para o meu irmão, vocês sabem que é fulano, né? Eu acho que, como eu já falei com o meu irmão também, não lembro o nome. Também 513, para quem está fora do Parlamento, esse aqui não lembra mesmo. Perfeitamente, fique à vontade. Mas, e, nessa questão, nessa questão só o seguinte, o senhor não está se lembrando agora, nós vamos pedir para um médico receitar um negócio de memória e nós só vamos terminar a CPI quando o senhor lembrar, viu? Não, presidente. Não, eu não estou brincando, não. É sério, é sério. Está indo bem o que o deputado está falando. Não, não precisa terminar quando ele lembrar. Mas vamos ver o deputado. E assim, o que eu senti? que o presidente, apesar de toda a força que ele demonstra, de tudo que a gente conhece, ele, nesse grupo específico, ele não tem, na minha percepção, não tinha força para combater. Ele deu a entender isso, porque ele fala o nome, mas não tem certeza também. Ele falou assim, isso é coisa, deve ser coisa de fulano. Puta merda. Mais uma vez, vai, dá um tapa na mesa, assim, vou acionar o DG da PEPA, não deve investigar esse troço. Presidente... Não foi uma ação de conivência, foi uma ação de... Estou amarrado. Presidente, não tenho mais perguntas. Nós estamos diante de um dos maiores esquemas de corrupção da história da República. Obrigado.